Sal, irmão, um copo de tequila Arrancha bem gostoso e vai E vai no virapiri Sal, irmão, arrocha essa menina E a gente vai virando e vai E a mulherada vira E pra quem gosta, João Pedro e Felipe Arrocha com tequila, vai Vou te ensinar a nova sensação Chama a mulherada aqui Vai começar a moeção Tome cuidado pra não exagerar No toque do arrocha você pode viciar Vou misturar tequila com arrocha Sei que você vai gostar E vai lembrar de mim É a mistura que todo mundo gosta Era o que faltava na balada E a mulherada sim sal, irmão, um copo de tequila Arrocha bem gostoso e vai E vai no virapiri Sal, irmão, arrocha essa menina E a gente vai virando e vai E a mulherada vira E pra cantar esse arrocha Chega aí, Cristiano Araújo Deixa comigo, João Pedro e Felipe Arrocha, arrocha com tequila, assim ó Vou te ensinar a nova sensação E chama a mulherada aqui Vai começar a moeção Tome cuidado pra não exagerar No toque do arrocha você pode viciar Vou misturar tequila com arrocha Sei que você vai gostar E vai lembrar de mim É a mistura que todo mundo gosta Era o que faltava na balada E a mulherada sim sal, limão, um copo de tequila Arrocha bem gostoso vai E vai no virapiri Sal, irmão, arrocha essa menina Que a gente vai virando e vai E a mulherada vira Sal, irmão, um copo de tequila Arrocha bem gostoso e vai E vai, e vai, e vai E vai, e vai, e vai, e vai Sal, limão, arrocha essa menina Que a gente vai virando e vai E a mulherada vira Arrocha com tequila Sal, limão Arrocha com tequila Obrigado.